Embora sejam mesmo apaixonados pela sua rainha, vez em quando os britânicos tiram sarro dela. Como neste videoclipe aí, Lie the Side of Queen Elizabeth II, lado mais leve da rainha Elizabeth II. A rainha Elizabeth II, da Inglaterra, completa 90 anos nesta quinta-feira, dia 21. Os súditos dela, claro, fazem festa. Há 63 anos no trono e com 76% de aceitação do povo britânico, Elizabeth II é considerada um dos patrimônios da Inglaterra. A rainha celebrou o aniversário onde mora, no castelo de Windsor, residência oficial da coroa, ao lado do príncipe Philip, seu marido há 68 anos. Legenda por Sônia Ruberti